Boa tarde, galerinha do YouTube. Hoje irei fazer um hot dog coreano, certo? Coreano. Vou ensinar passo a passo como se faz. Ontem à noite, eu e a minha filha lanchamos um aqui perto de casa, numa lanchonete perto de casa. Então, aquilo ali me chamou atenção. Eu nunca fiz. Eu vou arriscar a fazer, certo? Eu vou passar passo a passo o que é preciso, certo? Na nossa receitinha. Vamos lá. Eu vou precisar de farinha de trigo sem fermento. Eu vou precisar de fermento biológico para pão, certo? Eu vou precisar de um ovo, salsichas, sal e açúcar e água morna para fazer a massinha. Como é para fazer o hot dog coreano, ele precisa de farinha panko. Mas como eu não tenho panko, eu vou fazer com a farinha de rosca mesmo tradicional, certo? Vai ficar do mesmo jeito. Sendo que a panko, ela fica mais crocante. E o hot dog coreano, ele se faz com a farinha de panko. Eu vou fazer com a farinha de rosca que eu tenho em casa, certo? Eu vou precisar para fazer com um potezinho, uma tapoezinha, certo? Esse aqui é um potezinho de sorvete. Eu vou precisar. E eu vou utilizar uma xícara de farinha de trigo, certo? Aqui a farinha de trigo sem fermento. Vou colocar aqui, ó. E vou colocar mais um pouquinho, ou seja, são uma xícara e meia de farinha de trigo. Uma xícara e meia de farinha de trigo. Como eu vou fazer com pouca salsicha, então não vale a pena eu fazer com estrago, né? Fazer massa em estrago, certo? Aqui tá a água morna, certo? Como eu não tenho nem um copo de medição, eu vou medir com a mamadeira. Eu vou utilizar na água, água morna, certo? Eu vou utilizar uma xícara e meia de água morna. Eu vou botar na água morna no decorrer que eu vou mexendo, certo? Aqui uma colher. Um ovo. Vamos precisar essa medição de sal. Aqui, ó. Medição de sal. Essa é a medição maior de açúcar. Aqui, ó. Pra dar o ponto, né? O sal e o açúcar dá o ponto da... do fermento, da massa. E vou utilizar o fermento biológico de pão. Que é um sachê de fermento biológico. Um sachê equivale uma medição daquela maiorzinha de... dessa aqui, ó. Eu não tenho especificamente o quanto se usa. Mas como é um sachê de fermento biológico... de fermento biológico... Eu vou utilizar aqui, ó. até mais, né? Porque às vezes nem vem isso tudo, né? Porque eu compro o pacotinho de 125 gramas. E eu faço muita massa. Eu faço pizza. Eu faço pão, entendeu? Então eu preciso... Sempre compro esse pacotinho maior. E agora vamos mexer. Certo? Vamos mexer. Não sei se tá dando pra ver. Deixa eu aproximar mais um pouco aqui. Mexer. Pra criar aquela massa homogênea. Seria legal eu fazer com a batedeira, né? Bater com a batedeira. Fica bem legal. Eu vou usar um fuêzinho. Certo? Um fuê grande. E vou colocar mais o restante da farinha... Desculpa. Da água morna. E vamos mexer. Bastante calma, porque... A vermelha eu tô usando um pote pequeno. E vamos botar o restante. Eu gosto de sempre botar aos poucos, porque pra não ficar nem grossa demais. E nem fino. Nem ralo demais. Certo? Você dá uma batidinha aqui. E vamos botar o restante. Como é uma xícara e meia. E na... Na mamadeira eu utilizei a... O copo de medição. São 300 ml, né? Então... Vou utilizar... Uma xícara e meia. De... De água morna. Vou tentar mexer com a colher mesmo. Deve ficar mais... Rápido, né? Se... Deixa aquela massa bem homogênea. Eu ainda vou me atrever a colocar a mozzarela ralada. Sabe? Vai ficar bem gostosa. Quem... Quem não tiver o palito apropriado. Que é o... Palito pra um hot dog coreano. Vocês podem utilizar... Esses aqui de... Comida chinesa. Certo? Ele é bem resistente. Porque ele é de bambu. Você tira a liguinha e divide ele no meio. E aqui a gente vai ter que deixar a massa descansar por 30 minutos. Esse tempo... Bem compridão, né? 30 minutos. Pra massa crescer. E a gente precisa que a massa cresça. Certo? Eu vou utilizar mais... 150 ml de amola. Vou dar um coetinho pequeno. Porque tem dois coetos aqui mesmo. O grande e o pequeno. Tô mexendo aqui, ó. Aja braço, né? Pra ficar bem homogêneo. Sabe? Aqui dá pra ver, ó. E agora eu vou deixar essa massa descansar por 30 minutos. Eu vou cobrir com um paninho de prato limpinho. Certo? E agora eu vou ralar o queijo. É bom fazer com o queijo de Minas. Porque o de Minas ele é mais resistente, né? Ao fogo. O mozzarela ele derrete mais com facilidade. Então, você tem que ter todo cuidado. No tamanho do meu ralador. Mas vamos lá, né? Ver se a gente consegue aqui. Deixa eu tirar aqui uma poçãozinha. Boa. Tá um pouco duro ainda. Mas aí eu vou ralando. Eu já ralei o queijo, certo? E agora eu vou misturar, ó. Pra ele criar aquela casquinha envolvida na salsicha. E vamos deixar descansar por 30 minutos, né? Enquanto isso, eu vou lavar as louças. Que ficou aqui. Dá uma mena e sai pra nessa... Praia. 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 Ele fra треть. Que Юl. Tuba. Opa. Cuescola. Aero. 이ucola. Vamos lá. Voltando, galerinha, depois passar uns 10 minutos, 15 minutos, eu vou espetar a salsicha no palito, certo? Bem delicadamente, que isso é um trabalho um pouco complicado. E aqui tá a farinha de rosca. Eu só vou dar uma dica, porque eu tô com uma vontade imensa de comer uns 3 ou 4, certo? É bom você fazer com a farinha panko, porque ela vai ficar mais resistente quando você envolver a massa na salsicha, certo? E vou colocar na farinha panko pra empanar e depois imediatamente fritar. Não sei se vai ficar legal, porque eles têm uma fritadeira profissional, que eles fritam ele em pé. No meu caso, eu vou ter que tirar do palito pra botar pra se fritar. Por quê? Porque a minha panela, a minha panela é tudo pequena, entendeu? É panela normal pequena pra fazer almoço, essas coisas. Eu não tenho panela profissional, né? Então, eu vou deixar aí o óleo esquentando, certo? Pra colocar quando ele estiver bastante quente. E o hot dog, ele tá aqui, ó. Ele já tá, ó, envolvido no palito, certo? Você vai modelando, né? Pra ele ficar bem legal, certo? Fica ele bem redolinho mesmo. Olha aí. Tá vendo? E depois eu vou colocar pra fritar. Já coloquei pra fritar. Vou pegar um braço. Vou pegar um braço. Bom, galerinha. Ele ficou assim, ó. Assim, ó. Certo? É bom mesmo com farinha panko. Assim não vai ficar legal. Mas... Eu gostei, entendeu? Mas... O melhor, o certo, é com a farinha panko. Certo? Gostou? Deixa seu like. Comenta e compartilha. Bye, bye.